Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Hoje a prof veio trazer para vocês um audiobook muito legal, o trenzinho de Nicolau, de Ruth Rocha. Espero que vocês gostem. Vem comigo! Um beijo! O trenzinho do Nicolau, de Ruth Rocha, ilustrações Luiz Maia. Lá vai Nicolau com seu trenzinho. Sobe montanha, atravessa o rio, desce ladeira, cruza o desvio. Piuí, piuí! Adeus menino que joga bola, adeus mulheres que lavam roupa. Adeus vaquinha que come grama, adeus, adeus! Lá vai Nicolau com seu trenzinho. Sai de manhã, de manhã cedinho. Quando o sol levanta, Nicolau vai longe. Quando a lua brilha, quando o sol se esconde. Nicolau, de volta, a fumaça solta pela chaminé. A pita contente, acena pra gente. Entra na estação, cada passageiro é como um amigo. Mas o tempo passa, tudo modifica. O trenzinho cansa, no desvio fica. Pobre Nicolau também se cansou e por isso um dia se aposentou. Para sua casinha, junto à estação, Nicolau voltou. E plantava flores, rosas, violetas. Mas muito sozinho, Nicolau ficou. E do seu trenzinho, ele se lembrou. A estação de trem, ele visitou. E lá num cantinho, seu velho amigo, ele encontrou. E lá no desvio, estava o trenzinho, enferrujado, bem devagarinho. Um trenzinho tão valente, que levava tanta gente. Que levava nos vagões, gostosas laranjas. Bonitas bananas, cheirosos limões. E Nicolau ficou comovido, que seu trenzinho, pro ferro velho, ia ser vendido. E então, Nicolau se resolveu, comprou o trenzinho. E nunca mais ficou sozinho. A criançada vive brincando no seu quintal. O dia inteiro, se ouve dizer, posso brincar no seu trenzinho, seu Nicolau? E de tardinha, só pra lembrar, os velhos tempos de brincadeira, seu Nicolau acende a caldeira. E apita piui, e na caldeira, meio amassada, ele faz pipocas para a criançada. Fim.